Santos registrou um caso positivo para a varíola do macaco, a monkeypox, e nós estamos com quatro casos suspeitos. Os primeiros sinais que aparecem é febre, prostração, cansaço, alguns linfonodos, gânglios aqui no pescoço, na vinilha, e também vesículas pelo corpo, bolhas, essas bolhas, elas têm uma secreção, e elas depois, ao longo dos dias, ela vai secando, vai formando uma crosta, e aí a gente acaba, quando acaba essa crosta, a gente fala que acabou a transmissibilidade. O isolamento é feito por 21 dias, esses pacientes, tanto confirmado, quanto suspeitos, estão sendo monitorados por nós da vigilância, e estão em isolamento também em suas casas domiciliar. Lembrando que todos estão bem, estão sendo bem monitorados, e enquanto isso, esperando os resultados dos exames.